Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio Pereira e esse é o canal Martão Pires. Hoje irei comentar conteúdos que mais são abordados no vestibular da UEMA. Antes, convido todos a se inscrever no canal, acionar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e deixar seu like. Para fazer esse comentário, eu ia abordar em três tocos. Primeiro, irei fazer a análise da quantidade de questões por ano e por ramo da física. Também farei uma análise dos conteúdos que foram abordados nos últimos cinco anos. Daí, iremos dar dicas de como estudar esses conteúdos. Então, vamos lá. Um gráfico de análise de quantidade de questões por ano e por ramo da física. Então, vejam só. Eu fiz a opção de colocar por número de questões, ao invés de colocar percentual. Vai ficar bem claro. O gráfico em azul, esse azul mais escuro, são as questões de mecânica. Já essa corzinha vem aqui, esse marronzinho, será a termologia. Esse verdinho aqui será a ótica. Esse lilás será a eletricidade e eletromagnetismo. Resolvi colocar os dois juntos. E esse azul mais clarinho, são as questões de ondulatório. Então, vamos lá. 2014. Vejam que as questões de mecânica foram duas questões. Então, vejam que foram duas questões de mecânica. Uma questão de termologia. Uma questão de ótica. Duas questões de eletricidade e eletromagnetismo. E duas questões de ondulatória. Isso no ano de 2014. No ano de 2015, tivemos duas questões de mecânica. Duas questões de termologia. Uma de ótica. Tivemos duas questões de eletricidade e eletromagnetismo. Tivemos uma questão de ótica. No ano de 2016, nós tivemos três questões de mecânica. Tivemos uma questão de termologia. Tivemos uma questão de ótica. E uma questão de eletromagnetismo. Vejam que nesse ano aqui não caiu nenhuma questão de ondulatória. Vejam que mecânica disparou aqui na preferência. Três questões de mecânica. Em 2017, o quadro foi parecido. Vejam só que foram três questões de mecânica. Tivemos aqui uma questão de termologia. Uma questão de ótica. E uma questão de eletricidade e eletromagnetismo. Então, o quadro de 2016, bem parecido com o quadro de 2017. Vejam aqui meus gráficos. Em 2018, tivemos três questões de mecânica. Uma questão de termologia. Uma questão de ótica. E uma questão de eletromagnetismo. Vejam que nesses três últimos anos, na primeira etapa, não caiu nenhuma questão de ondulatória. Vejam que nós estamos analisando a prova da primeira etapa. Esqueci de dizer no início do vídeo. Nós estamos analisando a prova da primeira etapa. Teremos um vídeo exclusivo, só para trabalhar os conteúdos da segunda etapa. Agora, nós vamos fazer uma análise de conteúdos. Nós sabemos aqui que temos mecânica, termologia, ótica, eletricidade, automagnetismo ondulatório. Agora, quais assuntos da física? O que caiu que foi distribuído aqui nesse gráfico? É o que nós iremos analisar a seguir. Vamos fazer um comentário agora por conteúdo. Vamos lá. Começando pelo ano de 2014. Vimos no gráfico anterior a divisão por ramos da física. Mecânica, termologia, ótica, ondulatória, eletricidade. Agora, nós vamos ver por conteúdo. Quais são aqueles conteúdos que caíram na prova? Como estamos fazendo uma análise da primeira etapa, do ano de 2014 ao ano de 2018, a análise. Em 2014, nós tivemos uma questão de mecânica, o conteúdo lançamento oblíquo. Tivemos também uma questão de lei de Newton. Foram duas questões de mecânica, uma de lançamento oblíquo e uma de leis de Newton. Logo em seguida, uma questão de calorimetria, uma questão teórica, calorimetria. Uma questão de óptica da visão, também uma questão teórica. Uma questão de resistência elétrica, também uma questão teórica. Uma questão de qualidade fisiológica do som dentro de acústico, que é um assunto de ondulatório, uma questão. Uma questão de pêndulo simples. E uma questão de força magnética. Vejam que nós temos aqui um total de oito questões. Nesse ano aqui foram oito questões na primeira etapa. No ano de 2015, tivemos uma questão de velocidade médica. Uma questão de força de atrito. Portanto, duas questões de mecânica. Uma questão de escala termométrica. Uma questão de substituição direta de forma. Uma questão de mudança de fase. Uma questão teórica. Uma questão de princípio da propagação retilínea da luz. Uma questão que sai por semelhança de triângulo, pessoal. Para calcular o comprimento da sombra. Uma questão clássica. Uma questão de eletrização. Essa questão de eletrização é uma questão teórica também. Lembrando que sempre cai em questões teóricas na primeira etapa. Certo? Uma questão de pêndulo simples. Uma questão de reflexão de um pulso numa corda. Questão teórica. Essa aqui foi a distribuição de conteúdo da primeira etapa, prova de física. E em 2016, vejam que a partir daqui, 2015 e 2016, sempre cai uma questão de velocidade média. Vejam só. 2015, 2016, 2017 e 2018. Sempre cai uma questãozinha de velocidade média. Uma questãozinha de velocidade média. Uma questão de lei de Newton. Uma questãozinha bem simples. Uma questão de prensa hidráulica. Uma questão de propagação de calor. Uma questão teórica. Uma questão de espelho convexo. Uma questãozinha de espelho convexo. Uma questãozinha de associação de capacitores. Vejam que em 2016, nós tivemos já, ó, seis questões. Ficou muito bem distribuída aqui a prova. Certo? 2017. Uma questão de velocidade média. Vejam como cai bastante. Uma questão de gráfico. Gráfico do movimento uniformemente variado e movimento uniforme. Uma questão teórica. Uma questão de lei de Newton. Uma questão de escalas termométricas. Uma questão de eclipse. Está dentro de ótimo. Uma questão de princípio de propagação. Etilínea da luz. Uma questão de sombra. E aqui, totalizando seis questões. Em 2018, nós tivemos uma questão de velocidade média. Observem que cai com frequência. Uma questão de velocidade média. Uma questão de lançamento vertical. Uma questão de energia mecânica. Uma questão teórica. Propagação de calor. Uma questão teórica de radiação. Espelho convexo. Uma questãozinha de circuito, gerador, receptor, resistor. Agora, eu vou dar dicas de como você estudar estes conteúdos. Que é justamente o que interessa para vocês. Vejam que de velocidade média, sempre cai. 2015, 2016, 2017, 2018. Deixa na descrição do vídeo a respeito de velocidade média. Lá, eu estou trabalhando três casos que você pode calcular a velocidade média. Vale a pena você conferir. Sobre gráficos. Nós temos aí na descrição do vídeo. Um vídeo que eu fiz para o preparatório da EAM, 2018. Eu fiz um vídeo só de gráfico. Vale a pena conferir para ajudar vocês no estudo de vocês. Lançamento vertical. Foi uma questãozinha. Trata-se de um estudo do movimento uniforme e variado na vertical. Ainda não fiz esse vídeo, mas se vocês quiserem, deixem aí nos comentários. Se vocês querem que eu faça um vídeo sobre lançamento vertical. Temos aqui também, leis de Newton. Como é que você vai estudar as leis de Newton? Vejam que em 2014, 2016, 2017 caiu a lei de Newton. Geralmente são questões de substituição direto de fórmula. Na primeira etapa não caem questões tão complicadas. Eles colocam um texto, um texto para você ler. Coisinha contextualizada. E aí eles vêm com uma perguntinha. Uma perguntinha fechada sobre aquele texto. Perguntinha geralmente de substituição de fórmula. Geralmente são questões bem simples. Dá para você fazer. Sem problema não. Mas o professor deixa a dica que é bom sempre ler. Estudar direitinho as três leis de Newton. E resolver alguns exercícios. Força de atento. Geralmente são questões teóricas. Pode ser que esse ano eles coloquem um planinho inclinado. Para você estudar eminência de movimento. Calcular alguma coisa. Sabendo que o bloquinho está na eminência de movimento. Pode ser que caia uma questãozinha desse tipo. Escalas termométricas é aquela coisa de praxe. Só substituição de fórmula. Às vezes você vai ter que relacionar uma escala conhecida. Gauss-Celsus, Kelvin, Fahrenheit. Uma escala hipotética. Eu vou deixar na descrição do vídeo também. Um vídeo que eu preparei nas aulas para a EAM. Eu vi 18. Vou deixar também aí na descrição do vídeo. Vou deixar na descrição do vídeo. Propagação de calor. Caiu aqui em 2016 e 2018. Recente. Curtiu a propagação de calor. Lembrando que eu fiz um comentário completo da prova 2018. Então, essas questões vêm aqui. Todas estão comentadas aí numa playlist toda especial para vocês. Seguem lá. Olhem direitinho. Pausem o vídeo. Vejam como o professor resolveu. O interessante não é resolver do jeito que eu fiz. O jeito que eu fiz lá é apenas para você abrir sua mente. E aí você procura a sua forma de resolver as questões. Deixem nos comentários. Se vocês querem que eu faça comentário aqui desses outros anos. Deixem na descrição do vídeo o que vocês querem ver aqui a respeito desses conteúdos. Então, vejam só. Agora, nós vamos ver em 2015. Notem novamente velocidade média. E força de atrito. Já sabem como estudar. Questões teóricas. Questões de iminência de movimento. Mudança de fase. Geralmente, são os diagramas de mudança de fase. É muito importante vocês estudarem também. Questões sobre panela de pressão. Sobre pressão máxima de vapor. Coisas desse tipo. É bom você dar uma estudadinha. Temos também uma questão de propagação de... Propagação retilínea da luz. São questões de semelhança de triângulos. Questões de eletrização. Como é que vocês vão estudar essas questões de eletrização? Vocês vão estudar os tipos de eletrização. Pêndulo. A questão do período de um pêndulo. Geralmente, ele compara o período de dois pêndulos. Quando você mantém o comprimento de um e cai a metade do comprimento do outro. Ele quer saber uma relação entre os períodos. Questões de pulso. Uma corda. Se vai haver inversão ou não de fase. Você tem um pulso que chega em um certo ponto. Se esse ponto é fixo ou móvel. Você vai ver o tipo. O que vai acontecer com o pulso. Se ele vai inverter. Se ele não vai inverter. Questões teóricas. Lançamento oblíquo. É importante vocês resolverem algumas questões sobre as funções horárias. Lançamento oblíquo. Se vocês tiverem interesse, eu faço um vídeo. E questões de calorimetria. Calorimetria. Resistência. Resistência elétrica. Também vou deixar na descrição do vídeo. Se vocês vão estudar as qualidades fisiológicas do som. E força magnética. Aquela fórmula da força magnética. Força magnética é sobre uma carga. Você sabe que você pode também calcular a força magnética de um fio condutor. Então, tudo mais é tudo isso aqui, pessoal. Isso aqui foi o que caiu. Mas não quer dizer que vocês vão estudar só isso aqui. Que é o que vocês devem abordar. Porque caiu recentemente. Principalmente esses três últimos anos. Depois que vocês estudarem bem isso aqui. Aí sim você reforça aqueles conteúdos que não estão aparecendo nessa lista. Você não tem aparecendo nessa lista aqui. Por exemplo. Questões sobre gravitação. Ah, pessoal. Dei uma estudadinha sobre gravitação. Não aparece aqui na relação. Mas devido aos últimos acontecimentos. De lançamento de foguete aí. O tempo todo, né? Esse ano foi bem movimentado. Esse lançamento aí de foguete. Então, pode ser que esse ano caia. Uma questãozinha. Porque a Weber não tem nada com essas coisas. Então, é bom vocês darem uma olhadinha sobre esse tipo de conteúdo. Sobre a ótica da visão. É bom você estar por dentro sobre as doenças da visão. O que eu posso falar mais para vocês? Pode ser que esse ano eles abordem alguma coisinha sobre empuxo. Importante. Não aparece aqui na lista. Mas vocês vão fazer assim. Vocês vão dar prioridade de estudar essa sequência que está aqui. E depois que você estudar isso. Vocês dão uma abordada dos conteúdos que não aparecem nessa lista aqui. O que mais é que eu encerro esse vídeo. Esperando que vocês façam os comentários. E nesses comentários vocês podem fazer pedidos de conteúdos. Que eu vou abordar aqui. Esse vídeo é em resposta a um pedido da inscrita Elin. Um forte abraço a todos.